Oi pessoal, eu sou um zumbi! É mentira pessoal! Um dia a dia vai estar mais assim, vai ser ensinar o motivo com essas letras aqui ó Que eu vi sozinha Tu vai me ensinar, é? É As letras? É E tu sabe? Acho que eu sei Tu acha que sabe? A letra é essa É o que? A letra é essa É só esquecer de dar o like É só dar o seu like Se inscrever no meu canal Certo, vai Cadê? A letra é essa Pessoal, ela quer que eu adivinhe a letra sem ver fica difícil, né? Mas vamos lá Eu acho que é um X Um X? É É Isso, é É não, é um K K de casa Não K de casa não K de... K de quem mãe? K de... K de... K de Cléber K de... Pronto, nome da pessoa K PAC K da com casa não C é K de casa Que letra é essa daqui? Essa letra que tá na tua mão Eu acho que é... O A eu acho que é ser de casa ser de casa é não isso é um vento da cabeça para baixo e se é um verde que sabe ver é uma tia que se chama com esse nome aí é um V ver aqui é ver se chama verva nessa vida vem de verva Verônica que letra é essa letra aí é um H um H tu viu foi é um H é ou não é é um H e que daí é é um M hoje eu ia dizer um M M de que M de que Sabina M de mamão é mamão vai tá letra eu vou pensar mais rápido Sabino tá demorando isso e aí tá caindo tudo tá caindo tudo aqui tu bota Sabino tem tampa esse negócio então você bota outra letra dentro quando terminar aí você bota tampa chacoalha aí balança aí pronto assim e depois vai pegar outra letra essa letra aí é um S de Sabrina um S é e daqui é o que que é assim e p p p de que de pato pe de pato é Olha aí, balança aí para pegar a próxima letra, olha, pega aí, essa aí eu vi, essa é a letra I, ir de igreja, essa aí eu vi de longe, porque caiu aí fora, eu vi, vamos ver a próxima, essa aí eu não sei não, essa aí eu acho que é um J, 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 tô vendo não, tá com o dedo na frente, um L pessoal, tá de cabeça para baixo, L de que, L de, L tia, não, tia não, L de Lucas, L de lona, L de que mais, limão, limão, é, é, e essa vem com tia, Sabino, oxi, vai para outra, balança aí, balançar, Sabino, tu vai pegar tudo igual, aqui, é um, essa letra I é um, letra O, letra O, porque assim, não, O que é uma bola, e assim, isso é um B, que é na tua mão, é um B, 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 B de buraco, B de O, não, não, ovo não, vai, cadê, deixa eu ver a letra, ai, acertei, B de, não, ovo não, que ovo, Sabrina, ó, que é de ovo, isso é a letra B, B de que, Sabrina, boneca, é, boneca, oxi, tá começando a vestida aí, vai, a outra, balança aí, Sabino, esse negócio, que U, U de que, de faca, de faca, o de faca é, isso é o de uva, meu Deus, o de uva, que U de faca, Sabino, oxi, que letra é, isso é a letra, essa aí é a letra G, G, G de que, G de que, Sabino, não sei, G de, miau, não, miau não, G de gato, G de gato, gato, gorila, Gafanhoto G, ó Gato Gato Se a letra é essa Se a letra B B de bola Aí, acertei B de bola, papai Balança esse negócio, esse B já saiu já Balança aí, bota as letras aí dentro Chacoalha E dale Vai Balança Menina isso aqui, bora inverter Deixa eu te perguntar agora Fica lá no banco, pronto Vamos lá, pessoal Pegar a letra aqui, passar a letra E eu vou mostrar ela a letra Essa aqui eu acho que ela sabe Essa letra vocês sabem, né Que letra é essa, Sabrina É É de que? De elefante Certo, acertou, é de elefante Vamos ver aqui, outra aqui Outra aqui, né Essa aqui, ó Essa aí É aqui, é o N O N, né É o N N de que? N de que? N de que? De nariz É, você tem que pensar É, você tem que pensar rápido Você tá pensando devagar, mulher Pensa mais rápido Vamos ver aqui, pessoal Pegar outra letra aqui, né Outra letra Difícil Cheia dela Que letra Deixa eu mostrar aqui, pessoal Que letra é essa? F De que? De Sabrina É, é de Sabrina F de Sabrina Eita, essa aqui é um R R R De que? De que? De que? Fala, vai De, de Limão Limão? R de limão Isso é o R de Rato Rato Rato, Sabrina R de rato Não é de limão, não R de rato R de rato Bora ver aqui, outra pessoa Outra Cadê? Essa aqui Essa letra aqui é Qual letra? Olha pra cá Aí É M Isso aqui é um D D de Daniel É, olha aí D de Daniel Eita, essa aqui é difícil E essa aqui é a última letra do alfabeto Essa é a última, pessoal A última Que letra é essa? Essa aí Essa é a última letra do alfabeto E se tu faz assim? E se tu faz assim? E o que? Um N Mas não é um N não Porque você vê que não é O que tá torto Isso aqui é um Isso aqui é o que? Essa letra aqui É a última letra do alfabeto Quando acaba tudo É essa letra aqui A, B, C, D, E, F, G, H Qual é a última essa letra aqui Qual é a letra? Sabe? Sabe qual é a letra? Sabe? N Não, é não J É não Olha, essa letra aqui é de um bicho E parece um cavalo Só que ele é todo listrado Tem um cavalo que é branco Todo listrado preto Que cavalo é esse? Sabe não? Z Z Z De Carro Z de carro Saberina, tu já ouviu falar De um bicho chamado zebra? Ah, zebra Zebra Zebra, isso aqui é um Z de zebra Não é um Z de carro, não É Z de zebra Entendeu? E a gente vai pra última letra Não sabia, não é a última Não, é a última É a última Se você acertar, acertou Se errar, errou Vamos lá Vamos ver Se você acertar essa, você ganha Se você não acertar, você perde Essa é a última letra É a última Lá vai Olha só Que letra é essa, pessoal? Essa é a, né? É A de que? De 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 que? De arroz Arroz, acertou A de arroz A de arroz E a de Arroz A de abacaxi A de abraão Acertou, né, Sabina? Essa última você acertou, viu? Agora Pessoal, esse vídeo de hoje É um Tentando acertar as letras, quer? É, acertar as letras Então, dê um like Dê um canal Ative a educação que vai sair Deus Tchau 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 Tchau